Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Batalhador, sofredor Não busco ouro nem dólar Quero paz, felicidade Pra família melhora Eu sou ambicioso Mas não vivo de ganância No mundo em que vivemos Cada um colhe o que planta Então plante o amor Plante paz, felicidade No futuro sua colheita Vai ser farta de bondade Sempre com esperança E com fé na caminhada São situações difíceis Que fortalecem a alma Eu tô na correria Em busca da melhora Ainda não cheguei lá Só Deus sabe a minha hora Na imensidão da vida Vivi várias emoções Passei por várias angústias Também por preocupações Isso não me abalou Só me deixou mais forte Porque sabedoria adquirida quando sofre A minha fé em Deus Aumenta cada dia Agradeço ao Senhor Pela paz na minha família A minha fé em Deus Aumenta cada dia Agradeço ao Senhor Pela paz nas famílias Batalhador, sofredor Não busco ouro nem dólar Quero paz, felicidade Pra família a melhora Eu sou ambicioso Mas não vivo de ganância No mundo em que vivemos Cada um colhe o que planta Então plante o amor Plante paz, felicidade No futuro sua colheita Vai ser farta de bondade Sempre com esperança E com fé na caminhada São situações difíceis Que fortalecem a alma Eu tô na correria Em busca da melhora Ainda não cheguei lá Só Deus sabe a minha hora Na imensidão da vida Vivi várias emoções Passei por várias angústias Também por preocupações Isso não me abalou Só me deixou mais forte Porque sabedoria adquirida quando sofre A minha fé em Deus Aumenta cada dia Agradeço ao Senhor Pela paz na minha família DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas